Bem-vindos a mais um review do nosso canal Destilados Brasil, e hoje vamos falar de cachaça da cidade de Arexânia, no estado de Goiás. Temos mais uma cachaça de Goiás aqui no nosso canal Destilados Brasil, e é a Cambeba. Como você pode ver aqui já na garrafa, é uma cachaça que tem certificação que é uma cachaça orgânica, ou seja, desde o seu processo de plantio até o processo de maturação, se tem todo um processo orgânico aí envolvido para se ter essa certificação. A bebida que temos aqui tem 39% de teor alcoólico, vem numa garrafa de 700ml, uma garrafa até tradicional de cachaças artesanais, então nós temos também uma cachaça artesanal também aqui, e orgânica, só para salientar. E é uma cachaça que, pela cor que você vê aqui, olha, e como não tem corante, é uma cachaça que o barril trabalhou bem. Buscando informações no site da Cambeba sobre essa bebida, buscando informações também com outras pessoas que consomem ela, você acaba tendo a informação que é uma cachaça de 8 anos. O que não deve ser totalmente verdade, porque se você tem uma cachaça extra maturada, uma cachaça prêmio, porque passa a ser uma cachaça prêmio e extra maturada, com uma maturação extra com 8 anos. A partir de 6 anos nós temos aí uma cachaça que ela tem uma maturação extra, aquela cachaça que foi bem maturada realmente. As boas cachaças que nós encontramos de fato no mercado, elas estão entre 6 a 10 anos. Cachaça tem uma certa dificuldade, depois de 10 anos aí, de ter uma maturação, um arredondamento a mais com o barril. Então, vamos dizer assim, que passa da conta a maturação quando você passa de 10 anos. Então, a partir de 6 anos você já tem que ter um cuidado todo especial com o barril e tudo mais, para não desandar a produção da cachaça, para, vamos falar assim, um tiro e não sair pela culatra, maturar demais, como eu falei, passar da conta. Então, por que eu falo isso que não deve ter? Porque eles colocariam, obviamente, que se eu tivesse 8 anos aqui, mas com certeza essa cachaça também é um blender. Deve ter misturas ali dentro e a grande porção da cachaça realmente deve ser essa cachaça de 8 anos, mas deve ter também aqui na sua mistura cachaças mais jovens aqui, por isso que não é colocado 8 anos. Então, é importante a gente frisar isso aí, poderia ser mais interessante se a Cambeba nos colocasse essas informações adicionais também aqui, tanto no rótulo quanto na caixa. Falo isso porque eles passam bastante informações. Olha aqui a caixa da Cambeba, é uma caixa que não tem, é, ela não, é um papelão comum, vem aqui para segurar, eles têm um certo cuidado com ela, mas é uma caixa de papelão comum. Aqui fora tem uma ilustração que são quadros, ele vem até a informação daqui aonde vem, que estão no Museu Paulista, aqui ó, são quadros que estão no Museu Paulista, sobre os engenhos. Vem a informação, a história dessa cachaça, que segundo eles é produzida desde 1808. Vou ler aqui para vocês aqui essas informações. Essas, tem várias informações que eles botam, procurando a qualidade, certificação, que é uma cachaça artesanal, mas só tem informação da idade, ou se é um blender, essa bebida aqui. Então, é uma informação que vocês deveriam colocar e que ajuda muito, principalmente para as pessoas que buscam uma cachaça de qualidade, querem saber esses tipos de informações e o consumidor também tem direito. Vai aí a dica para vocês da Cambeba. Por quê? Porque as mesmas informações que estão na caixa, também estão aqui ó, na nossa garrafa, a história, está aqui, toda a informação, tudo bonitinho. Inclusive, isso me chamou a atenção. Das cachaças que eu já vi até hoje, a informação mais completa que você acha na caixa e no rótulo é essa. Falta alguns detalhes? Falta. Falta alguns detalhes, como esse que eu passei para vocês agora. Mas é a cachaça que eu vi até hoje com o maior número de informações, com a maior quantidade de informações para os seus consumidores. É algo interessante de se ver. Tem informação também que já vem em inglês aqui, ou seja, eles buscam realmente também... Está aqui ó. A história da Cambeba vem escrito em inglês, está vendo? E eles buscam então um mercado internacional realmente com essa bebida. Então, fica mais uma dicasinha aí para vocês para tornar 100% aí. Para ficar a única 100% para o consumidor. Voltando aqui ela então, como eu já falei, não tem corante e tudo mais. Vou ler agora aqui a história da Cambeba, que vem aqui escrito de um lado em inglês, do outro lado aqui é em português. Eu vou ler então aqui para vocês, para vocês depois pensarem um pouquinho sobre a história dessa bebida aqui. As curiosidades. Olha aqui. Em 1808, o então capitão José Félix de Azevedo Issa, do Regimento Miliciano da Infantaria da Marinha do Ceará e Jaguaribe, após combater e aprisionar vários piratas franceses ao largo da cidade costeira de Pecém-Pará, recebeu a missão do presidente da província do Ceará, Borba Alardo, para conduzir os prisioneiros à cadeia pública de Pernambuco, evitando a viagem marítima devido à possibilidade de resgate dos piratas. Chegando à capital pernambucana, conheceu o processo de destilar uma garapa fermentada de cana-de-açúcar. Trouxe o processo para o seu sítio, no município de Caucaia, no Ceará. Deu-se então a fabricar a cachaça de Alambique. Com seu espírito guerreiro, continuou a produzir, mesmo no período de conflito da Confederação do Equador, quando já coronel foi presidente da província do Ceará. Hoje, a cambeba é produzida em sua mais autêntica fórmula na cidade de Alexânia, Goiás, Brasil. Então essa aqui é uma informação que vem aqui da história da bebida. Será que ela é 100% verdadeira ou não? Mas o legal são essas míticas, essas histórias todas que se tem dentro desse universo da cachaça, que se confunde realmente com a história do nosso Brasil. Bom, vamos ao que importa, ao que você deve estar mais curioso aí do outro lado, que é para nós fazermos a degustação da cambeba. Vou pegar a tacinha, com licença, tacinha a apostos, vou pegar a taça. Temos aqui então uma cachaça da categoria Premium, não vem com dosador. Vamos colocar aqui de volta a nossa cambeba. Olha a cor dessa bebida. Não tem impurezas dentro da bebida, ou seja, ela tem uma boa filtragem. Hum, o cheirinho já está aqui. Olha a cor dessa cachaça. Realmente, parece até a cor de whisky. Não tem corante, vale lembrar. Vamos ver a viscosidade da bebida que temos aqui em mão. Dá para vocês enxergarem aí do outro lado. Como escorre na nossa taça. ouve a viscosidade, a cor não preciso nem falar. No aroma... Não tem cheiro de cachaça. O cheiro da madeira trabalha aqui muito bem. E chego a dizer que nós temos aqui um carvalho francês, mesmo não falando também na caixa. Outras bebidas que eu consumo que derivam de carvalho francês. Sobretudo blends, que são feitos através de frutas, neste lado de frutas. O aroma do carvalho francês está aqui bem evidente, bem amadeirado, portanto. Levemente adocicado, frutado, frutas... Frutas tropicais bem maduras. E amendoada. Saúde! Tanto no aroma, quanto no sabor. Não tem evidência de álcool. Mais um pouquinho. Amadeirado. Você sente esse amadeirado bem com a picância e um pouco do cítrico, que ajuda a preservar também no trabalho com a madeira, com o carvalho francês. Não tem dúvida que aqui é carvalho francês. E o frutado está presente, o amendoado também. Não desce queimando, bem harmônica. O doce. Fica esse cítrico um pouco com mel na boca. Realmente tem baunilha também. Realmente algo muito especial temos aqui. Quase não se nota o gosto da cachaça. A terminação dela é longa. E só aqui no retrogosto é que parece um pouquinho o sabor da cana. O sabor de canavial aqui. Mas bem sutil. Bem sutil mesmo. Uma grata surpresa esta bebida. Uma ótima cachaça. Quem tiver aí interesse de beber ótimas cachaças. É uma cachaça aqui que eu passo a indicar aqui no canal. Destilados Brasil. Porque realmente eu gostei muito. Essa cachaça eu não sei o preço dela. Eu ganhei de um amigo. Leandro que fez uma live aqui. Leandro Santos. Amigo nosso que fez uma live junto conosco aqui no canal Destilados Brasil. E me trouxe essa cachaça para a gente apreciar. A gente abriu ao vivo aqui. E realmente me impressionou a qualidade da cachaça Cambeba. E se um dia eu tiver oportunidade eu vou aí tentar conhecer o Alambique. Bom pessoal. Nós tivemos aqui mais um review do nosso canal Destilados Brasil. E voltamos numa próxima oportunidade. E voltamos numa próxima oportunidade. E voltamos numa próxima oportunidade. E voltamos numa próxima oportunidade.